Continuando a nossa breve análise na constituição da matéria, a gente pode começar a falar sobre os elementos da tabela periódica. Então, vejam só, a gente tem 92, na época em que o livro foi escrito, a gente tinha 92 elementos naturais, elementos químicos encontrados na natureza, do hidrogênio ao urânio. À medida que a ciência foi progredindo, e ela progrediu muito ao longo do século passado, foi se descobrindo, na verdade, fabricando outros elementos que são artificiais. Uma coisa importante aqui, que eu quero ressaltar muito, é a definição de natural e artificial. Tudo que é natural é algo que se encontra presente na natureza. Sejam coisas infrahumanas, nós seres humanos, que somos naturais, ou coisas transumanas, superhumanas. Você pode associar com anjos as diversas categorias de espíritos, até chegar nas mais altas hierarquias angelicais. Algo que foge do nosso concebível até, quanto mais do nosso físico, mas são também coisas naturais. Aliás, tudo que promana diretamente do campo divino, de Deus, é natural. E tudo que são as criaturas. Agora, tudo que é objeto indireto de Deus, aliás, são coisas feitas pelas criaturas, que são naturais, a gente denomina por artificial. Então, esse computador que eu estou usando aqui para falar, uma caneta, carro, um satélite, um livro, uma roupa, por aí vai, são criações humanas e, portanto, são coisas artificiais. Não necessariamente uma coisa artificial ou criar tecnologias artificialmente são coisas ruins. Mais para frente também eu vou voltar a falar disso. Eu só abri esse breve parênteses para ficar mais claro para as pessoas qual o significado de natural e artificial. Bom, voltando aqui, a gente percebe que a gente tem a tabela periódica, classificou esses 92 elementos naturais e depois foi fabricando outros elementos por motivos de utilidade humana. Bom, a questão desses 92 elementos, são átomos, 92 átomos diferentes, eles, você não encontra esses átomos isolados na natureza. Quer dizer, pode até encontrar. Os gases nobres são um exemplo disso. O hélio, o argônio, o xenônio e por aí vai. São neônio, são elementos químicos que são encontrados isolados na natureza. Eles não, digamos assim, eles têm uma personalidade que não gosta de se associar com outros elementos. Por isso, assim, gases nobres. O nobre não se associa com outros. Elas estão de ficar só na deles. Mas, assim, na imensa maioria dos casos, os elementos químicos, você encontra eles associados com outros, em diversos tipos de combinações. Existem combinações que não são possíveis. Tem umas que até que são possíveis, mas são altamente instáveis. Então, você não consegue manter essa combinação por muito tempo. E tem combinações estáveis, que duram muito tempo, né? Aliás, existem uniões que são hiper espontâneas, né? E naturais. E daí, quando a gente tem essa... Para esses elementos que são encontrados irmanados, né? Associados na natureza. Por exemplo, a água, né? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O. O oxigênio, né? Que são dois átomos do mesmo tipo, mas dois átomos de oxigênio juntos. O gás carbônico, o metano, gás nitrogênio. E por aí vai, né? Todos esses elementos... A molécula, a própria molécula de açúcar, né? Uma combinação de hidrocarbonetos. Por aí vai. Você percebe que eles formam o que se denomina na química de unidades moleculares. Então, você tem uma combinação de determinados elementos que formam moléculas. E daí você tem a multiplicidade fenomênica, né? Você tem uma infinidade de combinações que você pode ter desses elementos químicos, átomos, que geram uma série de moléculas altamente diferentes. Que conforme quem estuda a química, né? Biologia percebe que elas têm funções muito diferentes na natureza, né? E mesmo, especialmente, nos organismos vivos. Então, a gente vai tangenciar isso um pouco mais pra frente, né? De maneira leve, mas sempre tendo essa orientação universal. Então, isso aqui é uma observação que a gente pode fazer desse capítulo. Bom, daí a gente tem uma outra questão que é muito importante que se diga aqui, né? Que é a seguinte. O que que distingue um átomo de outro se todos os átomos são constituídos de prótons, nêutrons no seu núcleo e elétrons na sua periferia, né? De novo, a gente sabe que existe, o próton é subdividido, o nêutron, o elétron, não é exatamente um modelo de bolinhas andando em volta de um núcleo, blá, blá, blá. Mas a gente está interessado na essência da coisa aqui. Então, assim, o que que distingue os átomos? Na grande síntese, o Balde escreveu, transcreveu isso como uma... A diferenciação ocorre devido ao número de elétrons que cada um deles possui. Só que a definição da química, né? Da ciência é por número de prótons. Daí já pode surgir a primeira questão aqui, né? Que a pessoa pode falar. Ah, então o sujeito errou, né? Sua voz falou uma besteira, o Balde não sabe nada, blá, blá, blá. Mas daí que a gente tem uma questão, né? Sem dúvida, né? A coisa não condiz com o que é de fato a classificação, mas quando você tem um médium, né? Do tipo inspirado como um Balde, captando algo que numa linguagem, né? Que não é uma linguagem, ele capta uma corrente de pensamento extremamente elevada da entidade que ele denominou por sua voz, é muito, mas muito difícil não ocorrer nenhum erro à medida que essa recepção dessa corrente de pensamento vá se dando. Por mais elevado que seja moralmente e mesmo intelectualmente o sujeito que está captando essa mensagem de um plano superior, por mais inteligente que seja, por maior que seja o esforço do sujeito em traduzir isso em uma linguagem acessível ao racional, ainda assim vai haver erros, né? Então, na passagem, na transcrição da coisa, nessa queda dimensional desse pensamento, você vai ter distorções que, assim, nessa obra foi a menor possível, né? Mas existem essas distorções. Bom, então, daí talvez aí a pessoa passe a falar o Balde não é tão elevado quanto a sua voz. De fato, mas assim, tente qualquer um tentar fazer aqui um tratado desse tipo, né? A pessoa não consegue produzir um parágrafo que seja realmente significativo, quanto mais um livro inteiro, que antecipa várias descobertas da ciência, né? E resolve, inclusive, problemas da humanidade, conforme irá ficar mais claro aqui, espero eu. Então, assim, esse é um ponto realmente que a gente tem que levar em conta, né? É por número de prótons que a gente consegue diferenciar os elementos atômicos, né? É o número atômico dos elementos. Então, isso é uma coisa que pode parecer um deslize, mas um deslize totalmente perdoável, né? Considerando a grandiosidade da coisa que está sendo repassada. Então, com isso, a gente consegue já dar uma outra explicação aqui. E eu ainda vou continuar falando um pouco mais sobre a constituição da matéria relacionando com a lei do equilíbrio, que é uma das grandes leis universais que governam o nosso universo. Até lá.